Então, assim, em dezembro nós tivemos uma reunião com uma organização de estudos, e foram dependidas algumas atividades que aconteceriam aqui na escola, né? E lá na... Então, assim, as atividades, elas já estão no sistema... E os alunos vão começar a se inscrever na hora de abrir-se. Então, as inscrições vão vir de 5 a 17 de março. E em abril a gente conseguiu essas atividades aqui. Então, só para entender, o projeto comunitário da PUC, ele tem tantas horas, então foram eleitas algumas atividades divulgadas para os alunos da PUC, que obrigatoriamente é uma disciplina que eles têm que cumprir. E eles se inscrevem para aquela atividade, ou para diferentes atividades em vários lugares. E quem sabe, vamos torcer que haja um grupo de alunos dispostos a fazer essa atividade aqui na Vila Liberdade. Aí, então, a partir do mês de abril, né? De abril, ele já começa a executar a atividade. Então, no próximo mês, quem sabe, você já tem a relação das atividades que serão desenvolvidas. Só um pouquinho, Anderson, o CEMEI está dentro da... Tá, é que assim, a responsável pela parceria com as escolas, ela veio e conversou com o Júlio. Então, eu não sei o que ela acertou com ele, a atividade e o que ficou certo. E ela está em pé, então eu vou entrar em contato com ela, verificar, sim, ela voltar e conversar com vocês para ver o que que compra de dinheiro. Para você passar para mim. Passou alguma coisa mesmo assim, uma coisa de atenção. Ah, eu vou até a reunião e depois daí eu me interrogo o assunto direitinho, né? Para estar passando para eles, né? Para o meu todo do CEMEI, né? Então, agora, eu acho que o Pista nada. Aí, seria só comigo, né? Não, mas eu acho interessante a gente marcar. Eu esperava voltar a ideia, mas eu ia para a gente acertar o que já está no certinho. A gente esclarece dúvidas e... Obrigada. Alguma coisa a mais, André? Não, eu não acredito que é isso, professor. Então, as atividades começam em abril da escola. Então, que dia serão as atividades? É, a professora Rosane tem... Ao sábado ou durante a semana? Não, durante a semana. Ao sábado, que está difícil, porque eu não tenho... É, nós identificamos já outra vez. Foi possível ainda porque a professora que trabalhava aqui, como é que era o nome? A Luzia. Luzia. Ela fazia o almoço, dava o apoio necessário. Muito bem. Então, o próximo assunto...